No Vale do Aço, três pessoas foram presas por tráfico de drogas em Santana do Paraíso. Com elas, a polícia apreendeu mais de cinco quilos de entorpecentes. E o Marcos conta sobre essa ocorrência, por favor. Pois é, Nico, essa ocorrência é fruto de uma operação que foi realizada na madrugada de hoje, em Santana do Paraíso. Testemunhas acionaram a polícia militar, que realizou essa operação no centro da cidade. Por meio de características repassadas, militares conseguiram localizar os suspeitos ali naquela região. É um jovem de 20 anos, além de dois rapazes, um de 27 e o outro de 28 anos. Bom, além dos cinco quilos de maconha que pertencem a esses suspeitos, também foram apreendidas seis pedras de craque. Esses suspeitos, esse jovem de 20 anos e os demais, né, de 27 e 28 anos, foram levados para a delegacia de Patinga, juntamente com a droga que foi apreendida, onde lá eles prestaram mais esclarecimentos. Nico, volto com você aos estudos. É, aí lá conta, né, Marcos, de onde que veio, onde é que comprou, para onde é que ia. E vai contando outras coisas mais, né. Isso é para todo lado, esse treino, né, discreto. Obrigado, Marcos.